E aí turma, mandar um salve aqui para o nosso amigo aí, Hans Monteiro, turma, o Hans Monteiro tem um canal aí no YouTube também junto com nós, quem puder ir lá dar uma força a ele, beleza? Vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo. Mandar um salve também aqui para o meu amigo Atirador Fantasma, Márcio Snipe RS, Snipe do Litoral, Snipe da PR-900W da Bahia, José Fernandes, um salve, Snipe Aventureiro, um salve aí meu amigo, Snipe dos Mocó, Tiago Orlando, beleza? Um salve meu amigo, Snipe de origem, Rancho do Matuto e Cia e companhia, né? Um salve meu amigo, Nenê Fotos, aí meu amigão, Nenê Foto, se não fosse ele minha PCP aí 1338, minha Bima, não teria conseguido botar o salve leve, valeu Nenê. Snipe Adventure, Snipe Adventure, Canto de Aves, um salve aí meu amigo, Josimar Oliveira, um grande abraço meu amigo, Fox Snipe 5.5, show de bola aí os canais dos cabais aí, vamos lá turma. Snipe Mamed Mamed Mamed, show, Snipe Gavião da Bahia, Snipe Renê, show de bola, tem um aqui que é em inglês, é Twit Wat, isso aqui tá difícil, mas eu vou botar o nome dele aí. Edivan Gomes de Souza, um salve meu amigo, Eliel Teto, um grande abraço meu amigo. Edivan Gomes de Souza, um grande abraço meu amigo, Edivaldo Gomes, para todos vocês aí, Carrascão e Jubão, um grande abraço. No próximo do Mais Salve aí turma, valeu, fiquem todos com Deus, forte abraço. E aqui é assim turma, depois de um salve, testando os Scope Cam, quem quiser adquirir esse Scope Cam, testado e aprovado, beleza? Tá aqui ó, terminei agora, hoje é sábado, dia 5 de março 2022, a hora é 5 para meio dia turma, 5 para meio dia, hoje é sábado, olha eu tô pegado, beleza? Aqui é a minha gambiarrazinha, que é a minha bima tá no Ceará, e a outra tá guardada, a outra vai viajar, testando eles aqui, mandando salve para vocês, beleza? Quem quiser adquirir turma, é só entrar em contato, ó, show de bola, não tem que continuar aqui não, ó, levantou aqui ó, a dibeirinha, beleza? Beleza? Ó, colocou ó, beleza turma? Aí turma, beleza? Ó a imagem dele aí ó, pois é isso turma, quem quiser adquirir seu Scope Cam, é só entrar em contato, vou deixar o número do telefone aí do WhatsApp, beleza? Na descrição do vídeo aí, rolando, WhatsApp do Snap Cacará, valeu, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, no próximo vídeo vai ter salve de novo.